Pais, não se culpem. Eu sei que muitas vezes vocês se sentem culpados por não terem tempo suficiente para brincar com seus filhos. A correria do dia, as responsabilidades do trabalho, as tarefas de casa, tudo parece se acumular, e muitas vezes, o tempo parece escasso. Mas quero dizer algo importante a vocês, não se culpem. A vida moderna é agitada e exigente. As rotinas são corridas, e o tempo parece sempre curto. As obrigações e compromissos ocupam nossas mentes e nosso tempo. E em meio a tudo isso, muitas vezes nos sentimos culpados por não termos tempo suficiente para nossos filhos. Mas queridos pais, é hora de mudar essa perspectiva. O tempo que passamos com nossos filhos não precisa ser medido em quantidade, mas sim em qualidade. Pense nisso. Vocês não precisam passar horas e horas brincando com seus filhos todos os dias. É claro que é maravilhoso ter esse tempo de qualidade, mas também é importante entender que pequenos momentos de conexão podem fazer uma grande diferença. Quando brincar com o seu filho ou filha, deixe o celular de lado, mostre a ele que é o momento de vocês juntos. Afinal, o que importa é a presença verdadeira, o olhar atento, a escuta empática, e o amor genuíno que dedicamos aos nossos filhos, mesmo que seja por alguns minutos ao longo do dia. Então queridos pais, lembrem-se, não se culpem por não terem tempo suficiente para brincar com seus filhos. A qualidade do tempo, é o que realmente importa. E o amor, a atenção, e a presença verdadeira que vocês oferecem a seus filhos, mesmo que em pequenos momentos. São verdadeiros tesouros que fortalecem os laços familiares, e constroem memórias inesquecíveis. Se gostou do vídeo, deixe um like e obrigado!